Júlio Casares falou sobre uma reciprocidade do São Paulo com o Flamengo, mas é óbvio que não foi para o bem e sim para o mal. Dirigentes brasileiros não se batem, a exemplo é Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e agora Júlio Casares também não está se batendo com a diretoria rubro-negra, isso por conta do preço dos ingressos na final da Copa do Brasil. Olha só o que ele falou em entrevista ao programa Roda Viva. O primeiro jogo o Flamengo é o mandante, o torcedor de São Paulo tem um preço fixo de R$ 700,00 a entrada inteira e R$ 6,350,00 que já é um absurdo. Temos que repetir na reciprocidade, não acho isso razoável, mas temos que entender que a torcida do São Paulo se tornou a mais popular do Brasil. Fecha aspas. Isso por conta que a diretora de São Paulo adotou um novo jeito, essa nova gestão aí do Júlio Casares, de colocar o preço dos ingressos mais baixos, né, para que o torcedor mais popular, né, aquele chamado povão possa ir ao estádio, possa voltar a frequentar o estádio, o que está em falta aqui no Brasil por conta da elitização. O exemplo é o próprio Flamengo e, assim, tem preços dos ingressos, tá absurdo para a final da Copa do Brasil. E aí o Flamengo estipulou esse preço aí para a torcida visitante, que é a torcida do São Paulo, no caso, R$ 700,00, R$ 350,00 a meia entrada. É um absurdo, eu também concordo com o presidente do São Paulo, mas que, enfim, eles poderiam se resolver de uma forma melhor, né.